Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Aí meu mano, se prepara a cova, porque você não se prepara uma cara nova? Aí meu mano, se falta até constrói, porque eu de pouco te jogar da ponte no pera, tu fica puto, aí sente o peso do produto, meu mano eu nem vou viver com essa família, vai ficar de luta, o bagulho é doido mano, tô incompetente, mulher pra trás, pena que a cara tá pra frente Aí meu mano, se não me assusta, se não de pouco, não me mata o mano, sabe o que que eu faço a busca aí meu mano, tua camisa é a maneira rara, mas aí né, tu gostava se tu botasse na cara essa caveira, meu mano, eu nem tô de bobeira, a bagulha doido mano sabe que a minha rima é ligeira, aí meu mano, eu te trato igual bicho, com um pincizinho vermelho valeu capa de revista da Capricho. Tireito de reposta, MC Maldora, mata ele, cara pra fora, caralho vai, 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 vai aí parceiro, o papo é reto, com esse olhinho brilhado, tu fez o que? eu dei um queco aí maluco, o papo é reto, eu mando o pedo, parceiro que a rima é rara, aí o bagulho fica louco aí mano, o papo é reto é tipo Jeb, tu vem falar o que, mas tu é igualzinho o Ferb aí menor, olha só que tão incrível, parceiro, parceiro que a rima vem aí, é imprevisível aí mano, não dei mano, manda um book aí, cabelo verde, quis virar o incrível Hulk só cair mano, olha só pra te falar, porque é levado, é bem bolado, eu venho aqui pra assimilar, a sua sobrancelha é grossa, mano, é sem palhaçada, sua sobrancelha é grossa, porta na cara é uma margata, o moleque é feio, sem calor, que eu mando o improvisado mano, e o bagulho endoidou, aí mano, se liga que eu vou parar sem jujuzum, ali tá nossa cabeça, tá mirando pra reta do teu... E pra demonstrar mano, que na rima eu sou insano, meio pra caralho igual boneco do pandango, mano olha só que eu não treco, se fosse um pouco preto ele seria o macaco, não passa tempo, porra mano, eu venho aqui pra assimilar, porque a rajadebrada eu venho aqui pra te acertar mano, olha só, se liga que eu vou falar gordinho, baixo pra caralho, igual o Pablo Escobar, aí meu irmão, olha só mano, que eu dou de papo, se liga parceiro que o bagulho é improvisado, aí mano, tu é sem noção, tu quer falar que é MC, um bom blusão, ainda planta um bom blusão, aí mano, escute o que eu vou falar, o tênizinho, veja maneira, é tênis de atravessar o mar, bagulho é doido mano, vou te dizer, vou proceder, eu venho aqui pra assimilar e te fuder, aí mano, bagulho é doido, nós não brinca muita loucura, com um pouco grande desse, igual o boneco da fofura. Aê meu mano, tu falou que eu choro fé, meu mano, na moral de você eu nem vou te dar, aê, pra nem ter essa cola, eu vou fumar essa pedra de craque, boa noite, cinderela, aê meu mano, pode dormir, porque eu vou interagir, eu fico um bom dia no fim, aê meu mano, na moral, ô, bagulho é doido, sabe o que eu chego fazendo a nossa história, eu sou brutal, aê meu mano, tu tá no cubículo, falando o meu, cadê a terra, cadê o teu senso verídico, aê meu mano, eu vou me fazer assim, e meu mano, na caixa de lapé, e aí meu mano, na moral, temos o destato, aí, eu decidi, eu programa o seu darapé, aí meu mano, abençoe, eu conheço o exemplo, aí meu mano, e aí meu mano, ele falou que eu sou, passa o tempo, aí meu mano, tem um problema, tua vagabundo pra caralho, porra, igual biscoito de maisena, vem comigo. Caralho!